Elden Ring Shadow of the Earth 3 está chegando Com possível lançamento no dia 5 de fevereiro de 2024 E alguns rumores sugerem que vai ter mais de 25 horas de campanha Bom, realmente hoje a gente tem muita coisa pra falar sobre Elden Ring Até porque esses dias tem saído algumas notícias sobre a DLC de Elden Ring Um possível vazamento, talvez E algumas confirmações até da própria Kadokawa Mas vamos começar do início Cinco meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre Elden Ring Shadow of the Earth 3 E quando eu fiz esse vídeo eu mostrei uma listinha de possíveis coisas que poderiam ter nessa DLC Que estava sendo muito especulado na época no Twitter E que realmente era uma lista muito longa, cheia de coisas, cheia de inimigos Armas, NPCs, quests E ficava até difícil acreditar que aquele seria o tamanho da DLC Mas logo depois disso teve um vazamento da Kadokawa E nesse vazamento da Kadokawa eu mostro um pouco do ano fiscal E quais eram os planejamentos pro ano de 2024 E lá eles acabavam falando um pouquinho sobre a Armored Core 6 e da DLC de Elden Ring E como ela seria de médio a longo prazo Ou seja, pra você aproveitar ela por bastante tempo Bom, caso você queira ver esse vídeo completo Eu só dei um resumo nele aqui O linkzinho dele vai estar aqui no card aqui em cima E coincidentemente Essa semana a Kadokawa veio a público revelar pra gente algumas informações Sobre o relatório financeiro para o segundo trimestre do ano fiscal Que ou seja, termina no dia 31 de março de 2024 O segundo trimestre que é agora, nesse momento, né? A gente já tá vivendo ele E com isso a gente volta a ter mais rumores sobre a DLC de Elden Ring Por algumas confirmações que eles fizeram Eu vou tá lendo aqui pra vocês Foi basicamente um tweet que eles soltaram com algumas imagens pra gente Mas elas não vão ser tão importantes pra gente O importante é o que eles falam aqui Bom, no tweet fala basicamente que a receita deles foi de 825 milhões Mais 1,3% em relação ao ano anterior O ano fiscal anterior, né? Ou seja, no mesmo período do ano fiscal anterior O lucro operacional foi 57,1 milhões Menos 35% em relação ao ano anterior O ano fiscal anterior Receita de jogos, menos 20% em relação ao ano anterior Devido às fortes vendas de Elden Ring no ano passado Mesmo com as fortes vendas que a gente ainda teve com a Armored Core 6 Nesse ano, que foi 700 mil unidades Mas não tem como O Elden Ring foi um fenômeno, assim, fora do normal Que a gente não tem nem como mensurar E eles terminam dizendo Não a data de lançamento para a DLC de Elden Ring Mas o desenvolvimento está indo bem Tá, mas aí você começa o vídeo falando que tem uma possível data Ainda dá a data pra gente E agora você fala que não tem uma possível data Com a própria Kadokawa confirmando isso Bom, vamos com calma com isso Porque segundo rumores Lembrando que são rumores A gente tem uma possível data de lançamento E quando eles vão anunciar essa data Segundo o criador de conteúdo de Soulslike Zill Storm A gente tem essa possível data E ele acabou recebendo esses vazamentos Há quase um mês atrás Fontes não verificadas estão me dizendo Que a DLC de Elden Ring Está planejada para ser exibida no The Game Awards Com a data de lançamento em 5 de fevereiro de 2024 Essas fontes mostraram sinais de compreensão Mas nada concreto Considere isso apenas um boato por enquanto Bom, como eu falei pra vocês É apenas um rumor Mas muitos rumores estão apontando pro The Game Awards E ainda depois do mesmo tweet Ele ainda corresponde Para o contexto de todos Isso foi compartilhado pra mim Antes de Geoff Kingling Eu não sei pronunciar o nome dele Mas ele é o dono da Summer Game Fest E é o cara que apresenta ela também Então isso foi compartilhado com ele Antes do Geoff ter postado Que ele foi visitar FromSoftware no Japão Pra finalizar os planos para o TGA Então muita coisa contribui Obviamente ele não pode falar quais são as suas fontes Mas ele diz que é algo bem concreto E esse cara que ele produz muito conteúdo de Soulslike Inclusive ele tava produzindo bastante conteúdo Agora de Lords of the Fallen também Tá, mas tudo isso daqui não acaba por aqui Tem mais coisas que saíram hoje E é exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo Porque se eu só tivesse essas outras informações Eu nem estaria gravando esse vídeo Aqui a gente tem muito mais Que a gente pode esperar De três grandes youtubers E criadores de conteúdo de Soulslike Bom, basicamente o que aconteceu aqui Um dos criadores de conteúdo Dos três que eu falei pra vocês O Fighting Cowboy Ele respondeu um tweet E logo depois ele apagou esse tweet E ele respondeu com algumas informações interessantes Pra gente aqui Elden Ring e Shadow of the Earth 3 Parece ser enorme Fighting Cowboy diz Espero que Shadow seja enorme Basicamente metade do tamanho de Elden Ring Espero que ofusque os principais lançamentos Apesar de ser uma DLC E logo depois disso A gente tem informação de outro criador de conteúdo O Ouroboro Que também é um criador de conteúdo de Soulslike Fez uma transição ao vivo no YouTube Que ele excluiu depois Onde ele respondeu uma pergunta Se você está esperando uma aventura de 25 horas Então a DLC provavelmente atenderá Suas expectativas e mais algumas Sugerindo que será maior do que isso Mas a stream foi excluída posteriormente Que é algo que ele não faz Fight Cowboy, Ouroboro e Vati São três dos principais youtubers de Souls Que a Bandai Namco convida Para experimentar os próximos jogos da From Software Eles também foram convidados a experimentar o Armored Core 6 Inclusive, Fight Cowboy está entre os youtubers de Souls Mais respeitados da comunidade E não é exatamente uma pessoa que faria tweets aleatórios Para perseguir influência Ele também confirmou há muito tempo Que a Armored Core 6 estava chegando Antes da expansão de Elden Ring Durante uma transmissão ao vivo Na qual ninguém acreditava nele naquela época Porque a From não lança jogos principais Antes dos lançamentos das DLCs Mas foi exatamente isso que aconteceu Bom, basicamente foi esse tweet aqui Que me fez gravar esse vídeo Da PC Fox Uma página aqui no Twitter Que eles mostram algumas informações vazadas De vários jogos, tudo E depois eu acabei vendo essa mesma informação aqui lá no Reddit Que depois posteriormente foi excluída E me deixou muito com a pulga atrás da orelha Porque obviamente isso aqui pode ser só um humor Mas dois dos três grandes youtubers Estão comentando sobre essa DLC de Elden Ring E falando quão massiva ela pode ser Falando que ela pode ter mais de 25 horas Que corrobora com o meu primeiro vídeo Falando sobre o vazamento ali De algumas coisas da DLC de Elden Ring Como as armas, os NPCs, os mobs Que a gente teria mais de 90 mobs Tudo isso corrobora E isso tá me deixando cada vez mais eufórico E parece que quanto mais perto a gente chega Mais as peças parecem se encaixar Chegando perto da TGA logo logo Então pode ser que realmente a gente tenha a revelação Da data de lançamento de Elden Ring na TGA E pode ser ainda mais que seja em fevereiro Confirmando tudo isso que a gente já tá vendo antes da hora Cara, são youtubers muito grandes Soltando informações muito grandes sobre jogos Eu acho dificilmente que isso aqui seja fake Mas pode ser Então fica com um pezinho atrás aí Eu espero que realmente tudo isso daqui Se confirme que seja uma DLC incrível Melhor do que vários jogos E que saudade que eu tava de trazer um rumorzinho Faz muito tempo que eu não trazia nenhum tipo de rumor aqui pro canal Só trazendo notícias mesmo Tava com muita saudade de trazer isso Espero estar trazendo mais aqui pra vocês Então deixa um comentário aí embaixo Pra eu saber o que você tá achando Dessas informações sobre a DLC de Elden Ring Deixa o like pra fazer esse vídeo chegar em mais pessoas E se inscreve pra você não perder mais nenhum rumor do mundo dos games Eu vou ficando por aqui E até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto